Oi pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo de sábado e nesse vídeo vou mostrar também algumas comprinhas que eu fiz aqui pra casa, algumas de supermercado, outras de um móvel que eu comprei aqui pra casa, que eu falei há algum tempo que ia trocar o móvel da sala, não sei se vocês se lembram e graças a Deus chegou, então vou mostrar nesse vídeo também, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem, não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal e de seguir lá no Instagram que é a Receitinhas da Grau Oficial, tá bom? Tô esperando vocês lá pra gente ficar mais pertinho. Então, continue assistindo o vídeo, vamos lá! Oi gente, então fiz algumas comprinhas aqui novamente no Feira Livre, tá? Algumas poucas coisas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou tirar aqui do saco e arrumar tudo ali direitinho. Então, gente, abri o primeiro pacote aqui que é dos frios, tá? Aí eu peguei duas dessa calabresa fininha, eu queria dar outra mais grossinha também, mas não tinha, então eu peguei dois pacotinhos de refrigerante, peguei um Guarapã e uma Coca-Cola de dois litros. Aqui é bacon em cubinhos, presunto cozido, queijo mussarela, isso aqui é a 100, se eu não me engano, é a 100 em cubos e aqui é carne moída. Pessoal, peguei três tomates, ó, é um tomate bem grandão, tá bonito, ele tá bom porque não tá muito maduro nem verde. Aqui são laranjas, pera, pimentão amarelo, vagem, bem verdinha, aqui é o mamão, banana prata e maçã. Então, pessoal, continuando, eu trouxe dois sucos desse concentrado, um de uva e um de maracujá, um biscoitinho escaldado, um pacote de bolacha de maizena, um pacotinho de orégano, uma dessa bolacha de leite maltado, que é uma delícia. Gente, tá escrito biscoito, mas aqui a gente fala bolacha e você, me diz aí nos comentários, você fala biscoito ou bolacha? Eu falo bolacha, bolacha e dessa bolachinha aqui de leite granola e também peguei um pacote de papel higiênico. Essas foram as minhas comprinhas de hoje, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês quanto que deu. Ó, R$145,81. Então, essas foram as minhas compras que eu fiz pelo aplicativo, tá? Comprei aqui sem sair de casa, chega tudo bonitinho, direitinho. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Oi, pessoal, vou aproveitar esse vídeo de sábado pra mostrar pra você o nosso novo móvel aqui da sala, tá? Eu havia dito pra vocês que a gente ia trocar esse móvel que ficava aqui com a televisão. E graças a Deus chegou. Foi por encomenda, demorou mais do que o previsto pra chegar, o dobro do tempo. Mas graças a Deus já tá aqui. Então ele é assim, ele é bem grandão. Ó, não sei se na câmera dá pra pegar direitinho. Aí tem esses espaços aqui, aqui embaixo. Ali tá o Playstation. E aqui, gente, dá pra gente abrir assim, ó. Assim, tá vendo? Aí tem um espaço lá dentro. Tem esse espaço aqui também que eu não sei o que eu vou colocar ainda. Ali do outro lado também é da mesma forma, tá? Quando a gente fecha, fica esse design aqui embaixo. Ó. E assim... É, ali do ladinho tem umas prateleiras de vidro com o espelho atrás. Essa decoração eu coloquei aqui provisoriamente, tá? Não sei se vai ficar assim mesmo. Bom... Pretendo colocar um porta-retrato aqui, mas eu ainda não tenho. Tenho que comprar. E ficou bem assim, ó. Olha, ele é bem diferente, bem bonito. Pelo menos eu gostei, né? E também eu não posso colocar muita coisa aqui, porque eu tenho a minha menininha, né? E ela mexe, né? Então, tem que pensar direitinho como eu vou decorar. Ó. Mas ele é assim. Me conta aí o que vocês acharam. Me dêem ideias também de como eu posso estar decorando aí, tá bom? Estou aceitando sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, outra coisa que eu esqueci de mostrar a vocês é que ela tem aqui um ledzinho que acende a luz, tá vendo? Aí é só ligar aqui quando quiser. Então, é isso. Pessoal, eu comprei esse pijaminha pra Laura, né? Esses pijaminhas, na verdade, são dois. Vem assim o kitzinho com dois, ó. Primeiro é esse lilás, com esse cupcake de boazinha. Eu achei bem bonitinho. E o outro é assim de cupcake também, ó. De calça comprida e de blusinha de manga curta. Então, foram pijamas dessa mesma marca que eu sempre compro pra ela. Cárteres. Essa marca é excelente. E o tamanho é de 18 a 24 meses. Comprei também pelo site da Riachuelo, tá? E se eu não me engano, o valor, eu não me lembro muito bem, mas acho que foi R$159. Então, essa foi mais uma comprinha que eu fiz pra ela, que ela tava precisando mesmo de pijaminha, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau, tchau.